Fala galera, Ziegfeld na área, hoje pra trazer mais um vídeo de Bleach, porém galera, Conta do Japão, Tepap totalmente novo com personagens, galera, isso aqui tá demais, vamos entrar no game e ver como são esses personagens novos, porque mano, me ouviram? Galera, galera, tá tendo basicamente as mesmas coisas que tiveram lá no Global, porém, cara, o Gacha daqui é simplesmente totalmente novo, galera, reformularam três personagens, E os três tão incrivelmente top, é claro que vocês já devem ter visto eles por aí, né, nos vídeos, um monte de coisa, mas eles estão no Step Up seguindo a mesma linha dos outros, tá? Então, começando com o Stark, galera, eu não vi muita coisa, se eu não me engano, o Stark é NAD, tá? Acho que eu esqueci o base dele, mas cara, é muito forte, velho, olha esse ataque, mano, Nossa, ele tá muito bolado em ataque, mano, eu não sei nada que ele tem, eu acho que é NAD, a Halibel, que tá assim, boa também, uma def até que bem alta, né, e os outros atributos dela tá bem até assim, mediano, Então, achei ela muito legal, tá? Mas a gente vai testar todos, galera, e incrivelmente um novo Ukiora, agora Mind, galera, esse Ukiora é muito bolado, olha esse SP, nossa, se eu não me engano, galera, Esse daqui é Strong Attack Recharge, ele tem franze e bate de longe, cara, muito louco, e aqui são os personagens que estão aí como trap e tudo mais, tem até o White Ishigo aqui, mano, Galera, ah não, velho, mano, esse Japão tá top, e é claro, né, galera, vamos fazer aquele teste de play basicão hoje, pra gente ver, né, os personagens do Japão, Mano, se ele já chegou falando comigo, eu vou chegar soltando o Free, vou esquentar assim, ó, com o Free, porque hoje, além de teste de play, é dia de Summons, Então, 500 Orbs contra a japonesa, já não veio nada no Free, beleza, sem problema, vamos testar primeiro, Quem eu menos gostei, tá, galera, então... Alibel! Não! Errado! Alibel! Cadê Alibel? Aqui, ó, Alibel, vamos testar essa bandida aqui, porque, galera, E, além da sim, Alibel, essa nova, ela é diferente, bem diferente da outra, é mais... Mais ou menos, é porque ela é azul, cara, e trocar algum azul e pôr ela, fica difícil. Vamos lá, vamos lá, galera, olha só, ela batendo, ela bate de perto, bate até que rápido, né, speed, né, rapidinho, boa, boa, batendo, vai, vamos lá. Skill 1, bom, bom, gostei, skill 2, mais ou menos, e skill 3, wow, 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 a skill 3 é legalzinha, mas vocês viram que as skills são mais ou menos? Especial. Deu um dano legal, legal, assim, legal, galera, ela é legal, é, tipo, sei lá, assim, personagem que é espada, é meio difícil de ter, os caras por aí abusam muito deles, todo mundo bate em espada e arranca, Toda a maioria dos personagens, mas ela é legalzinha, ela é legalzinha essa Alibel, porém, com certeza dos três é o que eu menos quero. Vamos passar agora, ah, cara, isso é uma indecisão muito grande, quem que eu gosto mais? Stark ou Ukiyora? Mano, eu amo os dois, velho, sério, de verdade, galera, eu amo os dois, mas o Ukiyora, esse Ukiyora eu vou testar primeiro, Porque eu, pra falar a verdade, prefiro o Ukiyora antigo, tá? E eu vou falar o porquê. Vamos lá, hein, galera, então, ó, Ukiyora batendo de longe, olha aí, ele dá, tipo, uma agarrada, né? A garrinha verde, nossa, o primeiro golpe é monstro, o segundo, mano, o segundo é, tipo, um vórtex boladão, E o terceiro, galera, é mesmo o skill do Yami ou do Ishigo novo, wow, é tipo uma Genkidama, vocês viram a Genkidama verde assim, wow, Olha aí, ó, o especial dele, que chapado, velho, nossa, muito da hora, e ele ainda é boss killer, galera, de novo. Mano, muito chapado, sério, tá muito bonito esse especial, esse Ukiyora tá... Sensacional, boss killer, muito parecido com esse Ishigo novo, né, galera? Eu achei que ficou bem parecido mesmo. Mas, o que eu posso dizer, galera? Lança Del Relampago é uma das... Dos skills que eu mais gosto nesse game. Esse Ukiyora ficou muito bonito de fazer um golpe assim, explodir tudo, tá louco, sério. Eu quero muito ele, mas o Ukiyora original, segunda etapa, é muito mais legal, galera. Ele usa a lança Del Relampago pra lutar. Mano, é, cara, mas é aquele negócio. Esse daqui ficou como o segundo Ukiyora do jogo mais legal, mas enfim. Vamos pro Stark. Aliás, antes de ir pro Stark, galera, vamos jogar o Free. Vamos jogar o Free, vendo o que que dá. Nossa, mas, sério, eu gostei bastante desse Ukiyora. Nada. Não ganhou nada. Como eu não tenho orbe suficiente, eu acho que eu nem consigo chegar no... No quinto step, mano. Ó, triste isso. Mas fazer o quê? Bom, tá aí, vamos testar, né, que a gente tem que testar. Que é o Stark novo. Galera, esse Stark, eu vivia falando. Cadê os Stark com as duas espadas? Já tinha a fotinha dele, quando a gente pega o Stark antigo, ele taca as duas espadas. Ele não taca... Mas, vamos lá. Bora, galera. Olha isso, que louco, velho. Ah, ele é muito da hora batendo. Olha essa velocidade e o jeito de bater, muito louco. Sai de mim, ó lá. Dá um golpezinho com o lobinho. Faz lobinho, olha isso, mano. Fica caindo o golpe. Uou, um corte muito bonito, galera. Nossa, mano, muito louco esse Stark, velho. E aí, o especial dele. Muito chapado, velho. Mas vocês viram, né, galera? Totalmente um personagem pra NAD, velho. Ele é full NAD, mano. Full, full. Eu vou falar uma coisa, galera. Como ele é roxo, eu acho que ele vai ser, provavelmente, o melhor roxo, né, com NAD. Eu espero que seja, tá? Eu espero. Porque, cara, muito chapado. Ele é muito rápido batendo. Cara, top, velho. Top. Realmente, Stark tá muito bonito, galera. Então, é hora de jogar a 150 aqui, velho. O que que tá aí, né? É verdade. Eu não vou conseguir jogar muita coisa, né? Porque eu não tenho quase nada. Nada? Caraca, que zique é essa? Sai de mim, zique. Mano, minha conta... Não, peraí. Peraí, galera. Faz isso comigo, não. Tem 360 orbs. E agora? Agora já é 250. Já é 250 o terceiro step. Vamos dar uma esquentada aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Vamos jogar cinco desse aqui. Porque, poxa, ajuda nós aí, Calabi. Pelo menos um. O Kyora. Eu não vou nem pedir o Stark. Tá? Só com o Kyora eu me contento. Porque nessa conta ele ia me ajudar muito, cara. O estilo de personagem que é o Kyora. Né? Batendo de longe e tal. Mano, eu vou jogar... Nos últimos, galera. Eu tenho meus últimos 150 só. Vou jogar esses dois aqui também. Vamos dar aquela, né? Rá, rá. Porque é isso aí, galera. Basicamente, esse aqui foi o vídeo de hoje. Ah, meu Deus. Ai, vamos lá. Bom que eu conto aqui, né? Eu não tenho nada de nada. Se eu juntar mais alguma coisa, eu jogo, galera. Talvez eu traga um videozinho jogando mais um 250. Só pra acabar. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixa de... Deixar o joinha. E eu vou ficando por aqui. Porque ainda vou pra conta... Hum, ainda é tempo de jogar lá. Ah! Tá bom, né? Mais sorte na conta 1. Vamos lá, galera. Fui!